Olá e seja muito bem-vindo eu sou aqui galera hoje começa uma nova série aqui no canal para vocês estelares está de volta para o canal como sempre é um prazer ter vocês aqui comigo é um prazer ter esse jogo de volta galera é o seguinte tá eu estava pensando e estava analisando também normalmente quando você vai jogar estelares quer dizer você não eu normalmente quando eu vou jogar estelares o início do jogo o início do jogo mesmo é muito divertido e atrás de minerais e atrás de energia começar a expansão e tal é muito divertido o mid game fica já começa a ficar um pouco maçante onde você tem que ficar estendendo criando os seus os seus holy crap como que eles como que eles chamam holy crap criando seus sisteminhas ali enfim gerenciando algumas coisas e tal produzindo alguns alguns equipamentos e no late game ele fica extremamente chato porque basicamente é fazer naves atacar fazer naves atacar declarar guerra fazer naves atacar declarar guerra enfim a e a sensação que eu tenho é que normalmente quando você vai jogar estelares você quer que coisas aconteça o tempo inteiro e hoje tá eu decidi que eu vou fazer uma série diferente eu não quero uma série que aconteça o tempo inteiro eu quero uma série um pouco mais interpretativa eu vou criar uma raça na verdade até criei a raça e vou de fato entrar no background dela e tentar fazer minhas ações de acordo com o background dessa raça eu acho que assim vai ser um pouco mais divertido assim vai ser um pouco mais legal até porque a série que fez tanto sucesso de estelares a série que foi a causa de estelares fazer tanto sucesso sair com um hype tão grande foi desse jeito né que a série dos blogs né então é isso galera vamos lá vamos começar um novo jogo hoje hello there um abraço meu querido amigo mandra que deve estar adorando isso aí eu vou jogar com os burocratas aqui tá deixa eu editar a raça só para eu mostrar aqui tem mais vocês como é que nós temos essa aparência esse aqui é o nosso logo tá isso isso aqui está ok e o mundo que nós escolhemos é um mundo árido tá vocês vão ver que o nome da espécie são os andar leão o plural são os andar leão e o adjetivo são os andar leão andar leão ok pode ser lista de nós pegamos essa aqui whatever tanto faz uma é está certo característica tá isso que é importante nós pegamos adaptativo porque nós queremos ser expansivos certa forma nós pegamos carismático porque somos carismáticos somos pessoas que que são agradáveis de estar perto mas nós também desperdiçamos quando nós somos burocratas um monte de papelada que você tem que cuidar todo dia e tal isso você acaba fazendo um desperdício de de bens de consumo de certa forma ok esse é o nosso governante bacana ele é o monarque vagas eu tinha quase certeza que eu tinha alterado esse nome mais mas ok whatever e o título do governante do do nosso do nosso planeta nosso sistema ele é chamado de administrador porque que é administrador burocratas o título é administrador e o mais bacana é administrador da onde na matriz é o nosso planeta uma matriz o nome do nosso sistema de estrela também chama uma matriz achei bem bacana esse esquema ok a aparência da cidade é essa mesmo ok governo e ética isso aqui galera isso aqui é o mais importante pra gente nós somos extremamente pacifistas e somos materialistas tá e além disso nós temos uma burocracia eficiente nós temos vários sistema é núcleos de setor sistemas núcleos de setor por isso que eu tava confundindo o nome na hora que eu fui falar nós somos eficientes nisso em na administração das coisas nós temos e como nós somos é isso aqui pacifistas fanáticos nós ganhamos ainda mais quatro então mais quatro núcleos de setores com mais dois desse bônus aqui isso que vai ficar bem bacana vão ser bem grandes de certa forma e nós somos uma oligarquia de 40 a 50 anos porque bom enfim eleições é muito papel você tem que sei lá ficar imprimindo os santinhos lá e distribuindo os políticos então pra evitar mais papelados ainda para os burocratas eleição de 50 de 40 a 50 anos achei bacana e outra coisa nós somos também mecanistas mecanistas você já começa com alguns robôs e você consegue construir robôs tá pra viver com você afinal de contas se um robô pode fazer o seu serviço porque que você vai fazer ok o nome do nosso império são os burocratas o adjetivo são os burocratas o que tá normal né é ok essa é a nossa bandeira achei ela bem bacana às vezes começar com armas energéticas com alguns lasers que estão ok também o sistema de viagem você viaja para ir para a estrada e aparece a nossa nave vai ser essa nave aqui porque ela parece uma nave mais burocrata né isso aqui parece uma nave mais militar e tal sei lá isso aqui parece mais burocrata então tá ok beleza galera beleza pronto vamos começar com esses caras na verdade quero voltar quero voltar aqui quero pegar vocês vamos selecionar ok nós vamos com um sistema médio de estrela eu acho que médio médio tá mais do que ok tá a forma da galáxia galáxia elíptica é bacana pra falar a verdade porque espiral eu posso ter vários travamentos quer saber vamos com elíptica mesmo eu gosto dessa ideia a império de algo colocar na verdade um pouco menos oito impérios de a na verdade sete que comigo dá oito beleza a início avançado de a pode ser três não tem problema máximo de império caídos pode ser dois não tem problema um dos habitáveis uma vez tá tranquilo o resto é o resto acho que vou deixar tudo no normal mesmo tá mas vou deixar tudo normal eu não vou ligar o modo ironman aqui por reasons eu simplesmente quero jogar normalmente não tô atrás de um arquivo nem nada galera vamos lá vamos começar nossa série ok eu deveria ter lido aqui né já foi tô achando um a música um pouquinho alto aqui deixa eu alterar isso aqui um pouquinho eu quero a música mas eu quero ela de fundo caramba perfeito ok a vamos lá para as nossas pesquisas primeiramente você é rápido em pesquisa de computação você velocidade de pesquisa de estudo de estado e vou ser em foguetes ok primeiramente vamos na pesquisa física eu quero painéis solares são muito bons com certeza são muito bons mas velocidade de pesquisa é a coisa mais necessária e fora que você tem um bônus de pesquisa para isso então definitivamente velocidade de pesquisa a manutenção de exército não quero exército mas por enquanto velocidade de crescimento é muito bom de início subsídios agrários fazer hidropônica 2 isso é isso aqui eu acho que velocidade de crescimento porque enfim reasons também crescer mais rápido nessa população sempre é bom trabalhar mais taisos e tudo mais cara eu ainda tô achando essa música alta caramba vamos lá configurações som eu tô quase tirando vou acabar tirando toda toda a música ok aumentar um pouquinho os volumes de efeito o que o volume de ambiente é ok ok agora sim a e por último e mais não menos importante nossa pesquisa de engenharia relação de engenharia acho que vai ser você mesmo e se não me engano engenharia essas instalações nas instalações são para pesquisa já quero isso aqui meio e defesa de início né uma instalação de engenharia mesmo mas não vamos para guerra nesse início de jogo né então tá tranquilo não vou gastar esforços pesquisando essas coisas ok nós temos nossa varizita essa aqui é a nossa nave militar tá tranquilo essa nossa nave de construção e não menos mais importante nós temos nossa nave científica você que tá aqui grande experiência de líder ok você tá aqui quer saber e comece a mano aqui que começa a inspecionar o sistema por aqui por favor e você já começa a se aproximar daqui porque provavelmente nós temos alguma coisa para construir ele aqui nós temos nossa base certo nossa 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 stargate que eu queria lembrar eu quero outra nave científica eu acho que não na verdade vamos dar uma olhada nosso planeta tá nosso planeta vamos olhar a superfície dele e várias coisas para serem feitas aqui em várias coisas para serem feitas aqui eu tenho bastante comida comida eu gostaria de ter um pouco mais de energia tá faltando energia aqui caramba acho que eu vou liberar você liberar style aqui para construir energia e ok perfeito iris olha iris eu poderia eu poderia não tem lugar nenhum crescendo onde está crescendo lugar nenhum por enquanto né ok basicamente é isso vamos dar uma olhada aqui nos nossos nossos orçamento demografia tá tranquilo nosso líder burocrata etc um planeta com a população tá tranquilo a planeja setores políticas estratégico não acho que tá tranquilo acho que não nós não precisamos alterar mais nada só ações ainda não tem nenhuma tá sossegado tem um lugar para lembrar onde é líderes aqui ok é de fato é aqui e você ganha de experiência mais rápido você realmente não me interessa ok vamos na velocidade de três meme e vamos começar a nossa jogatina e dentro do normal rápido mais rápido é vamos no rápido aqui quantas coisas acontece ok nós temos nossos primeiros minerais aqui definitivamente eu quero construir a nossa estação de mineral aqui cara eu tô sentindo falta e do research complete coisas desse tipo vamos lá e eu quero ir nas configurações de novo só tem alguma coisa desligada que não deveria e tem alguma coisa desligada que não deveria e eu vou iniciar isso aqui e tem alguma coisa desligada que não deveria e aí eu não não sei o que é será que é você efeito vamos ver se isso vai melhorar pesquisando cadê nosso conselheiro por favor fala alguma coisa meu meu conselheiro não nada né você tá construindo você tá construindo né e que você tá fazendo é não você você tá construindo aqui definitivamente você está depois eu já vou colocar como que eu a você de minerais quem o outro tom para a gente daqui a pouco nós vamos ter esses minerais quem eu quero definitivamente construir uma ação de mineração aqui para pegar esses minerais essa essa energia aqui energia vai fazer muita falta para gente galera a coisa importante caramba eu tenho que explorar nossa galáxia deixa eu ver você desse lado gostei eu acho que eu vou pesquisar primeiro aqui é que você vem aqui pra cá e aí e saber não quero que você venha para cá para cá para cá para cá ok voltei e let's do it e finalmente nosso cara falou alguma coisa não tá é o bloco o bloco e o e o e o e a você provavelmente eu vou querer que trabalhe aqui nesse lugar se possível eu preciso de de créditos de energéticos aqui tá vendo galera tá bem baixo essa produção de mineral não é horrível mas também não é boa mas a nossa produção de de créditos energéticos é muito pequena a você isso aqui eu não consigo substituir nem nada na verdade melhorar é por enquanto é isso teremos que lidar com isso que isso coleta por população que que é isso e isso faz o monumento ao autóctones ou outras construções de unidade dá para liberar novas tradições podemos aumentar nossa produção de construção o ato tradições isso é novo para mim galera política e dito será que eu tenho tradições aqui ah eu sei o que é isso eu sei o que é isso cadê aqui tradições isso aqui né isso aqui agora nós temos árvores de tradições estilo civilização e tudo mais bacana bacana ok legal legal depois a gente vai dar uma olhada nelas com calma temos bastante minério aqui em que isso já me deixa feliz temos um algum 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 energia suas naves estão indo embora e não fazer um jump e acabaram jump ok demorou caramba e aqui aparentemente nenhum planeta habitável sério isso sério isso e azar a não aqui é habitável o mundo infértil ok ah você é infértil e para cá agora tem um planeta habitável aqui e aí não no aparentemente não meu deus que azar os dois planetas próximos nenhum habitável ok temos alguma grana por enquanto não nossa nave de construção está demorando um pouquinho aqui hein galera coisa ok vamos colocar na velocidade um pouco mais rápido não tem problema vamos pausar aqui construção acabou ok você pode quero eu pegar mais minerais eu acho que a resposta é sim pode mover para cá ou quero eu talvez me aproveitar disso aqui construir uma coisa de energia aqui você usina de energia custa 60 eu preciso de uma população aqui por que que você está demorando tanto a crescer progressos de crescimento 11 por coisa eu tenho comida o suficiente aqui talvez eu não tenha na verdade eu tenho tem um surplus de 7 aqui então definitivamente estamos crescendo é whatever ok então você vamos começar a conseguir mais uma estação de mineral aqui eu gostaria de mais energia tá créditos energéticos definitivamente vão ser necessários olha ok você caramba eu posso controlar 9 sistemas é muita coisa isso galera muita coisa mesmo ok você venha que que é isso posso ter alguma coisa colonizável ali quero ver esses lugares nada foi colonizável sério isso sério isso você venha pra cá inspecionar aquele sistema né aqui também eu tenho um mundo de tundra aqui é o que tundra também continental ok que azar galera ok mais um negócio construído você pode vir entrar em órbita aqui por favor eu quero pegar aqueles dois créditos de energia ah what um império recuperamos artefatos de uma antiga civilização alienígena em Eglor Ia nossos cientistas acham que eles habitam essa região das estrelas há aproximadamente 6 milhões de anos baseados na idade dos artefatos os alienígenas se denominavam como os Yut e apareceram e aparecem e parecem ter sido artrópodes análogos muito largos e planos parece que o único indivíduo era capaz de atingir um comprimento de quase 100 metros quando adulto e aparentemente era muito raro mais do que 2 ou 3 Yut viajar a bordo da mesma nave o que é interessante legal opa 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 vamos lá ver o que que tá rolando é aqui inclusive né aham what lá nos hostis aqui e parece que é uma população quem que são esses há séculos um grupo de sacerdotes radicais seus seguidores de bota matriz recuperaram com as religiões estabelecidas para formar a sua própria igreja esses extremistas dominavam os Feasts of God e foram responsáveis por muitas atrocidades e atos de terror ao longo dos anos apesar de terem ficado quietos ao tempos modernos recentemente aprendemos que muitos dos seus agentes infiltrados nossas forças amadas ok esses negados não diziam os recursos secretamente com só apenas um etc etc quando a transição foi revelada os cultistas subiram as suas naves e fugiram para Vi-Sulu situação atualizada ok Feast of God esses caras vão me atacar é sério isso minhas naves não estão aqui First Fleet não está aqui First Fleet Holy Crap que início terrível Lady 1 do raiz de construção e ela não está tentando escapar for de boa se pode ficar de boa ah eu não quero que... possui a frota passiva e vaziva passiva e aí Eu acho que esses caras vão embora, né? Não é possível que eles vão me atacar. Os burocráticos estão polvorosos com as notícias do resto dos alienígenas estudadas pela ISS, JAL e Manco. Isso aqui provavelmente é alguma nave minha, tá? Esses restos são considerados prova definitiva de atividades alienígenas inteligentes com propósito em algum momento passado. Podemos estar sozinhos agora, mas pelo menos não somos os primeiros a estar assim. Ok. Hum, tem três corvetas ali. Isso dá 138 pau para ele, sério? Ok? Nosso amigo acabou subindo de nível, de certa forma, né? Meu Deus, que sistema terrível isso aqui, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Tenho grana? Tenho. Deixei aqui no meu planeta. Você tá quase lá, né? Falta quanto? Alguns meses ainda, 14. Só para a gente ter uma ideia, para eu construir isso aqui há quanto tempo? Bom, eu posso construir você e posso pegar minha nave de construção. E vir pegar essa energia aqui. Tá tranquilo. Ok. Perfeito. Você pode sair daí, por favor? Você tá me incomodando. Será que eu vou ter que fazer algumas... Protas aqui? Eu quero que você venha orbitar isso aqui, por favor. Pior que a matriz é aqui. Eu tô orbitando no lugar errado. Minha nave científica terminou aqui. Perfeito. Eu não achei nada para colonizar desse lado. Então, vamos inspecionar esse sistema. Depois esse. Depois esse. Depois esse. Perfeito. Ok. Por favor. Ou, achamos as bactérias. Uma iniciativa comendável. Temos coisas mais importantes a fazer. Eu quero estudar ou não? Tem que estudar. Tem problema. Tem problema. Ok. Feito. Vamos pra cá. Ah. Sério? Eu odeio. Os caras vão ficar aqui, né? Paradinhos. Até eu dar um jeito neles. Yay! Nós somos pacíficos. Nós não queremos guerra. Construção completa. Ok. Peguei meus créditos energéticos. O que que tá acontecendo? Transição irresponsável. Temos unidades suficientes para adotar uma nova política. Legal. Vamos ver que política nós vamos adotar. Ah... Política de expansão seria uma boa, hein? Construção do Capitólio. Agora produzirão unidade nacional. Legal. Ah... Isso aqui é o que? População. Velocidade de crescimento aumentada de 10%. Velocidade de desenvolvimento colonial aumentada de 50%. Holy crap. Isso aqui é muito bom, hein, galera. Pronteiriços, etc. Deixa eu fazer um pequeno corte no vídeo aqui. E decidir por qual tradição que nós... Na verdade, galera. Agora que eu me deparei. Nossa, o tempo já estourou. Na verdade, eu vou ter que encerrar nosso episódio por aqui. Bom que entre um episódio e outro, eu vou decidir qual tradição que nós vamos primeiro. E daí, eu vou contar pra vocês no próximo episódio. E explicar por que eu escolhi essa tradição. Tudo bem, galera? Como sempre foi um prazer ter vocês aqui. Como é o primeiro episódio da série, não se esqueça de deixar seu like, comentar aí, pedindo por mais episódios. Compartilhar nas redes sociais. Enfim, dá o seu apoio aí pra que a série continue por muito tempo aqui no canal. Tudo bem, galera? Ah, importante. Eu não tenho exatamente um objetivo, tá? Eu vou jogar enquanto estiver me divertindo. Nós vamos jogar estelares aqui no canal. E principalmente enquanto estiver agradando vocês também. Tudo bem, galera? Meu nome é o Waka. Muito obrigado por ter me assistido. Espero vê-los em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.